Sem fitalato, sem chumbo, sensação suave como a seda, materiais 100% seguros para o corpo. Arredondado para uma utilização confortável, aspecto jovem e minimalista. Botões de controle fáceis de alcançar. Resistente ao chuveiro. Silencioso. Multivelocidades. Vibração ultrapoderosa. Fraco consumo de bateria. Consumo de bateria estandarte. Fraco consumo de bateria. Fraco consumo de bateria. Fraco consumo de bateria. Fraco consumo de bateria. Fraco consumo de bateria.